Tô aqui em Boituva, vou fazer um salto para o Daniel. Cadê o Daniel? Cadê o Daniel? Daniel. Daniel Alvo? Isso. E aí, beleza? Tem a minha próxima beat pra aí. Tá pronto? Tá pronto. Mando um recado pra galera que tá em casa. Vamos ver se é bom, né? Todo mundo falando bem. Olha lá como é que tá o tempo. Maravilhoso, aberto, céu aberto. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos ver como é que tá a mão. Vamos ver se tá tremendo, vamos ver se tá tremendo. Beleza? Beleza. Vamos lá? Vamos. Cheguei no avião, tá aí pra você, irmão. E aí, o que quer fazer? Vamos. Pra trás, lembra do quadril, tá? Ok, saiu do avião? Dois socares. Isso aí, pra trás. Vamos manter pra trás. Vamos, porque o caralho está tomando. Vamos tirar. Vamos, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.